Depois de alguns meses de constrangimentos por causa de obras, os moradores do Golfo 2 e automobilistas estão agora mais aliviados. Um novo viaduto nasceu na zona e vai facilitar a ligação entre Camama e Golfo 2, bem como desta zona para o Benfica ou Viana. Para construir o nó que liga Camama à avenida Pedro de Castro Vandunan-Loi, o Instituto Nacional de Estradas de Angola negociou com os habitantes e proprietários de imóveis da zona. Entre expropriações e indemnizações, a obra ficou orçada em 26 milhões de euros. Sem pompa, João Lourenço ouviu o que o responsável político, no caso o ministro da Construção e Obras Públicas, tinha a dizer. Rosária Kiala, a responsável pela obra, completou. Para fazer fluir o trânsito a sul da capital, foi necessário fazer acordos com quem tinha a vida feita no Camama. Nós temos uma negociação com os munícipes, trabalhamos com o munícipe, o pagamento da indemnização e avançamos. Mas há um acordo entre o INEA e entre o munícipe. Ninguém fica prejudicado porque ninguém assina um acordo obrigado pelo INEA. Há uma negociação, por isso é que há uma negociação. Não é uma imposição do INEA, não. Embora seja uma obra para o bem público, mas não há uma imposição. Há sempre uma negociação entre o INEA e os munícipes. A passagem aérea faz parte dos 40 nós viários previstos no Programa Especial de Obras Públicas para Luanda. Quase dois quilômetros que custaram ao Estado 26 milhões de euros. Para construir o viaduto, foi necessária uma conversa prévia com quem vivia nos arredores. Nós temos aqui mais de 60 acordos. Aqui só para o viaduto, porque ao longo da Avenida do Camama temos muito mais. As pessoas não se arranjam por si, por isso é que é uma zona do Zango. Nós tínhamos casas para o realojamento dessa obra aqui, para a construção dessa obra. Agora, não temos aqui só casas. Nós temos muros, temos comércio. Isso aí é pago, é indemnização. Nós pagamos a indemnização. Já contando com o realojamento, realojamento, a realocação das redes técnicas, enfim. Se é necessário construir, também é necessário preservar o que se constrói. Problema conhecido e que não poupa os bens públicos e não respeita quem inaugurou. Este viaduto e o binário local para retorno insere-se numa adenda ao contrato do projeto que começou com a execução da via que liga a Avenida de Pedro Castro Vanduna Eloy à via expresso comandante Fidel Castro, incluindo o viaduto da Camama, que foi inaugurado por sua Excelência, Presidente da República, no dia 15 de 12 de 2017. E, por sinal, a placa de inauguração já foi vandalizada. Mais um noviário concluído entre o Camama e a Avenida Pedro de Castro Vandunem para facilitar o trânsito em Luanda.